Quem é mais chorão, sua mãe ou seu pai? Meu pai, com certeza. É? Ela tava mostrando o vídeo pro pai dela, né? E aí o meu marido começou a chorar, escutando, assim, olha, e falei, quem tá cantando? Aí ela falou, sou eu. Falei, mentira. Eu acho que se não fossem por eles, eu não estaria aqui, com certeza. Gostei da bota, gostei de tudo. Gostei da bota até a trança, só. Oi, meu nome é Juliana Kemi, eu tenho 15 anos e sou atriz de musical. Eu tinha uns amigos que faziam já teatro musical e sempre me falavam como que era incrível. Então a minha mãe virou e falou, ah, a gente podia entrar. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui. Mas eu nunca me apresentei profissionalmente, então espero que vocês gostem. Filha, seja você que vai dar tudo certo. Já deu, já deu certo. Ai, meu amor, a maquiagem. Ai, obrigada. Linda. Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Canta comigo? Ai, meu Deus, essa parada vai ser difícil, hein? Confia, Ju. Uau. Caraca, meu pai. Caraca, meu pai. Você faz isso nessa altura do jogo. Você tem todo o passo que eu faço. Você tem todo o passo que eu faço. Arraja. E aí, o meu Master, você estáねando. Caraca, meu pai. Oh, yes, you will always be my endless love Oh, yeah, love, I'll be the fool for you I'm sure that you know I don't mind Oh, I don't mind And I guess you'll be the only one Cause no one can deny this love I have inside And I'll give it all to you My love, my love, my endless love Juliana! Juliana! Como é que foi se apresentar pra esse paredão de jurados, hein, Ju? Ser a última candidata? Responsabilidade, né? Eu tava muito mais nervosa antes de entrar Tem que confessar Vamos falar com os nossos jurados, então Eu começo com Tânia Mara Você cantou ou você não cantou com a apresentação da Ju? Não, ela entrando é a princesa da Disney, né? Mulan, linda, linda, linda Obrigada E essa música eu amo Você já veio assim, direto Com uma flechinha assim, ó Então eu cantei com você E cantaria muitas outras vezes Eu acho que você tem um futuro brilhante, viu? Obrigada, muito obrigada Vou confessar uma coisa pra você Eu fiquei fazendo a parte do homem ali cantando, sabe? Enquanto você cantava lá Eu fiquei fazendo... Você não viu, ninguém viu Mas eu fiquei fazendo doendo... Ah, tá louco Tão doido, quem ia fazer o quê? A gente podia cantar juntos, né? É, bom Vai, vai, Rodrigo Já é, vamos gravar essa, então Ah, não Ah, não Vai, você Meu amor There's only you in my life The only thing that's right My first love Your every breath that I take Your every step I make And I... I... I want to share All my life With you No one else will do I... Your eyes, your eyes They tell me how much You care Oh, yes You're always in My endless love My youth Chega, chega Chega, chega, chega Chega, 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 chega Chega, chega, chega Não, não, para com essa câmera Abre a minha cara É isso que sobra pra mim. Tomé Ozzy. Hello, tio. Vai, português. Ju, minha conterrânea, muito obrigado pela sua apresentação. Que legal ver uma Japinha de São Bernardo cantando Lionel Richie e Diana Ross. Foi a coisa mais linda, eu adorei. Meus parabéns. Muito obrigada, obrigada. Creu. Creu, você cantou com a Ju ou não cantou? Como é que foi a apresentação dela, na sua opinião? Quando ela chegou, o visual dela é muito bonito. Só que vocês, às vezes, de casa não sabem, mas tem um tempo da música que a gente não pode levantar. E nesse tempo eu me emocionei profundamente, mas não podia. Aí, na parte que podia, eu não me emocionei tanto, de verdade. Então eu não cantei com você. Tudo bem, tudo bem. Eu queria dizer que eu me emocionei fora de hora. Na hora que era pra apertar, você não apertou. Não, porque eu não me emocionei, mano. Bom, quem será que continua na competição? Juliana ou Yasmin? Todo mundo de olho no telão, porque eu vou perguntar. Quantos jurados cantaram com a Juliana? Mais que 96 ela fica. Menos ela vai embora. 89 jurados. Ju, com esse placar, não dá pra você tirar a Yasmin. Mas olha, obrigado por ter trazido teu talento aqui pro nosso programa, tá? Obrigada. Um beijo. Receba o maior carinho dos nossos Juralindos. Valeu, Ju. Obrigado, meu amor. Maravilhosa. Ai, tá bem. Obrigada. Sensacional. Troca de lindas. Foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi maravilhosa. A...